Música Tem um espírito de azar E a irmã não dorme, não apanha sono A primeira irmã, não apanha sono Atrás, a primeira irmã na segunda filha Não dorme, não apanha sono Tem um espírito de azar Estou a ver uma mulher rejeitada Está a ver o teu lar Você está com seu marido Você ama ele, ele ama você E depois uma mulher está interferindo na relação Estragou toda a sua relação Mas assim que eu oro por si, aquela mulher vai ser removida Aleluia, glória a Deus, Pai, Pai Sato Obrigada, Senhor De onde é que é uma velha? Angola Assim que eu oro por si, aquela mulher vai ser removida Obrigada, Pai, obrigada E aquele homem vai te amar como nunca antes E o corrimento, o corrimento que te rouba sono Esse corrimento A irmã sofre de corrimento Corrimento sanguíneo Sanguíneo Sanguíneo, sanguíneo muito cheiroso Cheiroso Sim, sim Esse corrimento vai secar de vez Não há de vir mais Obrigada, Pai Obrigada A irmã também sofre de gases no estômago Na barriga Gases Isso é verdade, Pai A barriga cresce, cresce, cresce A irmã me contou essas coisas Não, não Assim que eu oro por si Vai ficar curada completamente Obrigada, Pai Obrigada, Senhor Deus disse, ora por ela Porque, Deus disse, diga a ela Toda a humilação que ela passou Obrigada, meu Deus Obrigada, Senhor Você vinha com sua vida Completamente em baixo É verdade, Pai Oprimida e humilada É verdade, Senhor É verdade Mesmo na sua família Na sua família Os pessoas dizem Ah, ela não tem nada Ela não é nada Não tem nada Não tem nada Mas estou a ver Este ano Vai ser um grande ano para si Obrigada, obrigada Tudo que você tocar Vai prosperar E será abençoado A direita e a esquerda E será feliz no seu lar Obrigada, Pai Aquilo homem vai te amar Como nunca antes E aquele choro Por causa de filhos Filhos, filhos Obrigada, Senhor Está resolvido Completamente hoje Receba a luz Em nome de Jesus Receba Vai Está resolvido Quando eu leio para si A irmã não dorme Não apanha som De onde vem a irmã? Angola De Angola Primeira vez em Moçambique Sim A irmã não dorme Não apanha som de noite E sofrido de cabeça Muito forte E problema dos pés Os teus pés doem muito Os pés Os pés Estou mentindo? Não Ela não me contou essas coisas? Não Quando eu orar por você Ficar liberado Inclusive essa maldição Essa maldição na sua família Desse problema de diabetes Vai sair de toda a família hoje E Deus me disse Quando eu orar por você Vai liberar Há um manto Pastoral na sua vida Amém Pastoral Aleluia Você é uma pastora Amém Só que você tem essa dúvida No seu coração Será que é verdade Não Será que é verdade Ou não E ultimamente Estão a vir Muitas meninas E moças Com problemas sentimentais A pedirem ajuda A conselhamento Só que a irmã Tem esse receio Mas o que tenho eu Para dizer a elas Tenho eu a dizer a elas Deus chamou para servir a ele Amém E você vai servir a Deus Amém É por isso que o diabo Lutou o mundo contra a sua família Todas as mulheres São mulheres solitárias Solitárias Não são felizes Nos lares Eu também não sou Você também não é feliz Uma mulher decepcionada Completamente Com o coração Completamente triturado Mas Deus me disse que Ele te erga hoje Não chora Deus te erga hoje Estou a ver casamentos A serem restaurados E casamentos a chover Na sua família Aleluia Estou a ver você A pregar a palavra de Deus Amém Ganhando almas para Cristo Amém E a partir de hoje Todo teu sofrimento Acabou completamente Aleluia Com quem a irmã Vem aqui Com as minhas primas Estão aí Suas primas Chama elas Chama elas Inclusive essa de branco Essa de branco Não tem problema com O joelho da perna direita Sem problema com o joelho da perna direita Sinosite dor de cabeça Que não passa Trash ela aqui Que irá por si E um período Sinosite Que não passa Dor de cabeça Que não passa Problema do joelho da perna direita E esse período Que não é irregular É verdade Estou a mentir? É verdade É verdade Quando o rapos C'est com a liberta Vem cá Onde está a outra? Vem cá Vem cá Quanto assim Aquele marco espiritual Vai sair de si Está bem Você é uma grande intercessora Mas ultimamente Já não ora Não consegue orar Por causa do marco espiritual Esse demônio te amarrou A irmã não é feliz Mesmo agora Está sentindo uma dor Nas suas costelas Como se alguém Picar com uma seta Nas suas costelas De noite De noite não apanha sono Não dorme Tem uma dor forte Na sua coluna Que não passa É verdade É verdade A irmã me contou isso Não Como é que você disse A irmã está de Angola A cinco horas Para vocês A partir de hoje Vocês vão ficar libertas Completamente Quanto a ti Inclusive o diabo Não queria que você Tivesse filhos Ele lutou muito Nessa área Para você não ter filhos Foi pela graça de Deus Que você chegou Onde você está agora Amém Mas se cinco horas Para vocês Não quer liberta Completamente Está bem Irmã não tenha medo Toda rejeição Que você sofria Acabou hoje Receba a luz No nome de Jesus Livre agora mesmo Livre No nome de Jesus Quebre essa maldição Desta família Sede ela agora mesmo Em nome de Jesus Deixa ela Deus ouviu o teu choro Você era uma mulher Rejeitada Não amada Mas para Deus A tua estrela vai brilhar E será feliz Mesmo aquele problema De mau hábito De remora completamente Livre agora mesmo Em nome de Jesus Sede ela Em nome de Jesus O teu coração O teu coração Está a ser curado Porque quando nasceu O teu problema De deformação Do coração Está curada Completamente Vem Nunca mais Trê problema Com o seu perigo Amém E será feliz Eu recebo Amém Recebo a luz Estou a ver Deus te abençoe Estou a ver a irmã A viajar Para Portugal A viajar Para Inglaterra A viajar Para a China A viajar Para Dubai Amém A fazer negócios Amém Estou a ver Um salão De cabeleireiro Muito grande Amém Eu recebo Estou a ver Inclusive Casas Você arrendar Para pessoas Amém Deus vai te abençoar Muitas negócios E você vai ser Um pilar financeiro Para a obra de Deus Amém Livre agora mesmo Livre A partir de hoje Eu quebro a maldição Desta família Eu libero Casamentos Prosperidade E luz Para vocês Levanta eles Levanta eles Vem Está curado Amém Mesmo A dor Nas Nas veias Do pescoço E nas costas também Está liberta Completamente Amém Você Consumiu Muita dor Chorou muito Chorou muito Seu sofrimento Acabou completamente Amém A partir de hoje Casamentos Prosperidade Luz na vossa família Amém Não só isso Você vai servir a Deus Amém Abraçam a ela Estão abençoados Vamos Estão Levanta as mãos Obrigado pela graça Obrigado pela graça Obrigado pelo amor Amém 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 Tchau, tchau.